Forãozinho que falou, seja a tendência, não siga a tendência Muito espagado, malandro na banca, sem saber como a firma anda Cepa o ventre enquanto nós tramos, o que você quer, eu quero em duplo, põe na balança Desigualdade na vida, todo mundo vê Tive que ser possível alguém crescer, que eles na próxima vencer Tive que gostar de estimular, fave o lado até Vamos lá de cima, não desce, eles tentam a sorte, a gente passa por onde é Favelado tá nessa pra vencer, eu me orgulho de onde eu me vi crescer Eu tô no jogo e não entro pra perder, tchau pro olho, o gol de que quer desmerecer Tava no estúdio com o DJ Nelzinho, sem querer fiz essa bomba com o Pedrinho Susto pra quem desacreditou de mim, segura esse hit em todo o país Tamo bem, placando nota sobre nota, vou além, a mais linda encosta porque gosta Tamo bem, placando nota sobre nota, vou além, a mais linda encosta porque gosta Vem sentando e contrai, me chamando de pai, eu sei que ela é capaz Vem sentando e contrai, me chamando de pai, eu sei que ela é capaz Vida de artistas, novinha brisa, elas querem rolar Isso não significa no box, só tem esse canal desmerecer Foi um fato acontecido, na nota vale grana de prião com o Léonzinho Perguntei onde cê tá indo, quero ir com você só pra ver o que vai acontecer É que no baile que nós vai, tudo acontece Homens, mulheres, o respeito prevalece É que no baile que nós vai, tudo acontece De menor a maior, o respeito prevalece Desigualdade na vida, todo mundo vê Difícil de você ver alguém crescer, ensina a próxima a vencer Difícil de você ver alguém crescer, ensina a próxima a vencer